Quando eu te conheci Meu sonho é te namorar, custe o tempo que custar Te esperarei até o fim, porque te quero muito só pra mim Vem dançar, minha rainha, chega de ficar sozinha Eu te dou todo meu reino, para você ser só minha Vem dançar, minha rainha, chega de ficar sozinha Eu te dou todo meu reino